Mãe não pode ver uma promoção que já corre pra gastar. Os preços estão muito bons, vale a pena. Tem que aproveitar tudo, né? Nessa fase, então... A chegada de um bebê é uma alegria pra família, né? Mas pesa no bolso. Ainda mais hoje em dia que está tudo tão caro. O enxoval completo pode custar entre 6 e 15 mil reais. O jeito, então, é pesquisar muito e aproveitar as promoções. Um dos maiores gastos é com o quarto do bebê. Imagina só como é pra Viviane, que está grávida de gêmeos. Eu tô pesquisando tudo, dois berços, cama, cômoda, tudo, todos os kits possíveis. Eu estive na loja, nós pesquisamos, fizemos um orçamento lá, é um valor aqui, já diminuiu. O Bazar Mamãe Chique começou nesta quarta-feira e vai até o dia 19 de maio no Shopping Flamboiã. Oportunidade pras mamães economizarem. É uma comodidade pra mamãe vir no bazar, encontrar tudo que ela precisa, né? E ainda economizar tempo, né? Tá barriguda, né? Às vezes fica muito cansada. E aqui é um lugar que ela pode vir, andar com conforto, né? A feira tem moda gestante, enxoval para o bebê, fraldas a preço de custo, decoração, bazar de festa. O evento ainda tem desfiles de moda infantil. E pra aproveitar que tá chegando a época do frio, quem ainda não tomou a vacina da gripe, aproveita que aqui no Bazar tem promoção e aproveita que tá a família toda junta e toma a vacina. Eu vou aproveitar pra tomar a minha, gente. Pronto, gente, não doeu nada, tem desconto e facilidade. A 12ª edição do Bazar Mamãe Chique acontece de 4ª a sábado, do meio-dia às 10 da noite. E no domingo vai até às 8 da noite. Tem programação pra família toda. A gente tem oficinas de slime, tem os desfiles que as crianças adoram. Então não é só um programa pra comprar, é um programa também pra passear com a família, porque aqui tem de tudo um pouquinho.